Para ajudar no tratamento de pessoas com transtornos mentais ou que precisam deixar o vício em drogas, vão ser repassados recursos para a construção de centros de atenção psicossocial e unidades de acolhimento. O repórter Leandro Alarcon está no Ministério da Saúde e de lá traz pra gente os detalhes. Boa noite, Leandro. Boa noite, Renata. Os centros de atenção psicossocial, os chamados CAPES, e as unidades de acolhimento são formadas por profissionais de diversas áreas, como psicólogo e assistente social. Nos CAPES, são realizadas diversas atividades, como, por exemplo, oficinas de reabilitação. Aqui ao meu lado, o coordenador adjunto de saúde mental do Ministério da Saúde, Leão Garcia. Boa noite, coordenador. Como esses valores vão ser distribuídos e quais são esses valores? Olha, primeiro, é importante dizer que é a primeira vez que o Ministério da Saúde está financiando os centros de atenção psicossocial e unidades de acolhimento na sua construção. A gente já vem passando recurso para os municípios e estados manterem as equipes desses serviços, um recurso mensal, e agora nós estamos passando um recurso de investimento para construir esses equipamentos. Então, são até R$ 500 mil para as unidades de acolhimento e até R$ 1 milhão para os centros de atenção psicossocial, totalizando R$ 50 milhões nesse primeiro momento que o Ministério está colocando. E como os municípios devem fazer para ter acesso a esses recursos? Olha, a portaria foi publicada essa semana e os municípios, o secretário de saúde, podem acessar a página do Ministério da Saúde, a página da saúde mental dentro do Ministério da Saúde, e vão encontrar lá um guia detalhado com todas as coisas que precisam ser feitas, os documentos, como acessar esse recurso. Como é que funcionam esses CAPs e as unidades de acolhimento? Olha, os CAPs são a grande inovação brasileira para mudar a atenção à saúde mental, incluindo aí os problemas relacionados ao álcool e drogas, ao crack, por exemplo. Então, os CAPs funcionam com essas equipes, como você falou, com médico, sempre com médico, com psiquiatra, oferecendo um atendimento porta aberta, ou seja, qualquer pessoa pode chegar no CAPs, não precisa de encaminhamento, não precisa marcar a hora, tem garantia desse primeiro atendimento, e a partir daí vai se avaliar o que é preciso oferecer. Precisa de consulta médica, consulta com psicólogo, precisa de grupo, de oficina, vai fazer um trabalho com a família também dessa pessoa, a pessoa que tem problema com drogas, por exemplo, é muito importante trabalhar com a família, vai poder fazer visita à casa da pessoa, se for necessário, entender quais os recursos da comunidade da pessoa que podem ajudar no tratamento, uma igreja, uma associação de bairro, um clube de esportes que ela está frequentando, que às vezes a equipe do CAPs vai até lá para dar um cuidado. E alguns CAPs funcionam 24 horas, ou seja, eles podem acolher a pessoa durante a noite, aquela pessoa que não tem condição de voltar para casa, mas que também não precisa ir para um hospital, pode ficar, passar a noite ali naquele CAPs, às vezes para evitar até uma recaída da droga, uma recaída do crack, até se estabilizar. A unidade de acolhimento é um serviço que funciona como se fosse um irmão do CAPs, é uma casa, tipo uma república, que tem até 15 adultos, ou até 10 crianças ou adolescentes, onde as pessoas, esses adultos ou esses adolescentes vão poder ficar até 6 meses morando lá. moram lá, tem uma equipe que dá apoio e eles continuam o tratamento deles dentro do CAPs. Então, essa dupla CAPs e unidade de acolhimento é a grande aposta que o Ministério da Saúde, o governo federal está fazendo para oferecer uma rede de cuidado para as pessoas que têm problemas de saúde mental, que têm problemas com drogas, que têm problemas com o crack, para conseguir tirá-las dessa situação e oferecer uma possibilidade de reinserção na sociedade. Agora, esse dinheiro, ele faz parte de um financiamento, de um plano de expansão dos CAPs, não é isso? Isso, esse plano de expansão começou, primeiro, com o reajuste que nós demos para o custeio, para a manutenção dos CAPs, para todos os tipos de CAPs que têm, da infância, da adolescência, de álcool e drogas, de outros tipos. Esse é o recurso que ajuda a manter as equipes, a pagar os salários dos profissionais. Além disso, nós vimos a necessidade de dar um recurso para construir esses equipamentos. Então, ter um CAPs adequado, com boa condição de atendimento, ter uma unidade de acolhimento que oferece quartos adequados, todo o recurso que for necessário. Esse é o plano de expansão nosso do Ministério da Saúde. Ok, muito obrigado, coordenador. Outras informações sobre os CAPs estão na página do Ministério da Saúde, o endereço aparece aí na tela.